Após uma temporada de glórias e decepções, os melhores pilotos das categorias F1 e F2 chegam para disputar a última etapa do Fórmula 1 2018 para a corrida dos campeões. Acompanhe no domingo dia 23 a partir das 20 horas diretamente do circuito da França, aonde acontecerá a grande disputa. Com narração e transmissão de Adriano Oliveira e nos comentários Fernando Riz. FBAB TV, automobilismo virtual é aqui.